A 19ª Legislatura da Câmara Municipal de São Paulo, que toma posse, ano que vem, terá mais vereadoras. Confira um pouco do perfil na reportagem de André Godói. O perfil majoritário dos parlamentares que serão empossados em 2025 é masculino, branco, na faixa etária dos 50 anos e com ensino superior completo. Mas a representatividade feminina e negra na Câmara cresceu. Em relação à etnia, dos 55 vereadores, 38 se declararam brancos, o que representa 69% do parlamento. E 16 vereadores se declararam negros, sendo 10 pardos e 6 pretos, isto é, 29% do total das cadeiras. Apenas um vereador se autodeclarou amarelo, Kenji Palombo, do Podemos. A 18ª Legislatura, eleita em 2020, tinha 11 vereadores negros, ou seja, 20% das vagas e 5 representantes a menos em relação à atual. No quesito gênero, a bancada feminina saltou de 13 para 20 vereadoras, um aumento de 53,8% em relação ao pleito de 2020. Elas representam agora 36,3% dos mandatos e os homens 63,6% com 35 eleitos. O grau de escolaridade da maior parte dos vereadores é o ensino superior completo, com 46 parlamentares, representando 83,6% do total. No mais, 5 têm ensino médio, com 9,09%, e 4 possuem ensino superior incompleto, 7,27%. A faixa etária com mais vereadores eleitos é dos 50 aos 59 anos, com 16 parlamentares, 29,09%. Depois, há 13 vereadores entre 40 e 49 anos, 23,63%, 10 vereadores entre 60 e 69 anos, com 18,18%, e 10 entre 30 e 39 anos, 18,18%. Quatro vereadores na faixa dos 70 a 79 anos, 7,27%, e dois vereadores na faixa dos 20 anos, 3,63%. Legenda Adriana Zanotto